Indy fã ligada aí no canal blog da Indy, dinheiro é o que não falta nas 500 milhas de Indianapolis. A Indy 500 é considerada uma das corridas mais tradicionais do automobilismo mundial. E não é só pela tradição que ela chama a atenção de todos. Ela chama a atenção de todos, principalmente também por conta de sua premiação. Nos anos 80 e 90, ficou muito famosa aquela foto dos pilotos ao lado de uma montanha de dinheiro. E era muito comum o pessoal falar assim, ah, ganhou 1 milhão de dólares com a vitória nas 500 milhas de Indianapolis. Isso vem mudando um pouquinho desde os anos 90, começo dos anos 2000. Com o passar dos anos, esse montante financeiro foi aumentando ano após anos. Até o ano passado, em 2022, a maior premiação da Indy 500 foi nas 500 milhas de Indianapolis do ano de 2008, quando mais de 14 milhões foram gastos em premiações com os pilotos. Até o ano passado, Hélio Castro Neves foi o piloto que mais arrecadou financeiramente em uma única edição das 500 milhas de Indianapolis, que foi no ano de 2009, quando ele venceu pela terceira vez as 500 milhas. Naquele ano, o Hélio ganhou 3 milhões e 48 mil dólares. No entanto, no ano passado, o sueco Marcus Eriksson acabou levando mais de 3 milhões de dólares. A quantia exata que o sueco levou foi 3 milhões e 100 mil dólares. Um recorde da categoria, um recorde atual que pertence ao Marcus Eriksson. E já que nós falamos do Hélio, o Hélio Castro Neves, ao longo dessas 22 participações nas 500 milhas de Indianapolis, lembrando que o Hélio participa da Indy 500 desde o ano de 2001, ele já faturou mais de 15 milhões de dólares nessas 22 participações do piloto brasileiro. Ao longo desses mais de 100 anos, a Indy 500 já premiou em mais de 400 milhões de dólares os seus vencedores e os seus participantes. Exatamente 408 milhões foram gastos em premiações desde a corrida, lá em 1911, a primeira edição da Indy 500. Fique aí no blog da Indy que você tem mais informações nessa cobertura fantástica e espetacular que o blog da Indy está fazendo nessas 500 milhas de 2023.